Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Games. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua paciência, preferência, por estar aqui comigo mais uma vez para curtir um conteúdo do canal, né? E hoje nós vamos falar de Hulong Fallen Dynasty, esse novo game Souls-like da Team Ninja que eu estou adorando, está sendo muito bom produzir esse tipo de conteúdo no canal e eu estou muito feliz que você esteja comigo aqui nisso, tá? Nesse vídeo, galera, eu quero mostrar para vocês como mudar a aparência do personagem, tá? É possível você trocar a aparência do personagem depois de você ter jogado um pouquinho. Como vocês sabem, quando você está iniciando, né, Hulong, você tem toda uma rica personalização do seu boneco, né? Você pode colocar o que você quiser nele, pode ser personagem masculino, feminino, qualquer cor de pele, qualquer cor de olho, cabelo, barba, cara, um monte de coisa, né? Digamos que você pré-definiu um estilo lá, um boneco e depois de você jogar você enjoou dele e tal. O que fazer? É possível sim você mudar a aparência, porém isso não vai acontecer logo no início do game. Você precisa jogar um pouco, tá? E para ser mais exato, é logo depois que você enfrenta aquele boss que é um... parece o Boi Tata virado no Jiraya com os Ouroboros do Resident Evil 5 e uns tentáculos muito loucos lá. Derrotou ele, você vai ter acesso à área que te permite mudar a aparência do seu personagem, que é exatamente nesse lugar onde eu estou aqui, ó. A Vila Oculta. Tá vendo aqui? O próprio nome já diz, é uma vila, né, em paz, aparentemente, separado de tudo no game, para você ter momentos de descanso e fazer algumas coisinhas que eu vou explicando nos próximos vídeos. Mas, aqui você vai ter essa cabana, ela fica bem próxima aqui, ó, do altar, beleza? De descanso. E nessa cabana você vai trocar uma palavrinha com esse personagem aqui, que inclusive, né, o nome dele é Zuo-chi, se eu não me engano. E esse é o personagem que você acaba salvando daquele boi encarnado que você enfrenta. E aí ele te traz pra cá. Quando você interagir com ele, olha aqui, você tem a opção Criação de Personagem. Olha aí, muito de boa, mano. Colocando aqui em Criação de Personagem, olha aí, você vai estar de novo lá naquela tela de personalização do início do game. E você pode mudar exatamente o que você quiser, cara, tá vendo aí? Olha aí, tá o meu personagem. Eu posso mudar, inclusive, se eu quiser, tá vendo aqui, ó, de feminino pra masculino, postura, cor da pele, tipo, olha lá, tá vendo aqui, ó, tipo. Ó, tô jogando com um cara. Se eu quiser jogar com uma mina, olha aí, eu consigo mudar aqui de boa. Então vamos lá, vou trocar, vou colocar uma mina agora. Deixa eu ver aqui a postura. Beleza. Vamos colocar aqui rosto. Existem vários formatos de rosto. Olha lá. Ó, rostinho mais redondinho. Queixudinho, quadradinho. Tem muito formato, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu ver, eu acho que aqui é um formato bonitinho. Olha lá, que bonito. Ah, posso... Cara, a personalização é enorme. E como eu falei, vocês podem fazer tudo, 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 tudo que vocês quiserem, meu. Do jeitinho que tava lá. Envelhecimento, sobrancelhas, olha aí. Tipo da sobrancelha. Nossa. Olha que da hora, fininho, né? Ah, que legal. Essas fininhas, assim, encaixam muito. Deixa eu ver. Olha essa daqui, que bonito. Acho que essa daqui fica legal. Tá aí. Os olhos. Tipo de olho, olha aí. Cara, isso é muito legal. Cara, eu tô mudando completamente a minha personagem. O meu personagem, olha aí. Olha que bonito. Um olhão mais arregalado. Gostei desse aqui. Vai esse aqui. Profundidade, tamanho. A íris eu posso mudar. Colocar da cor que eu quiser. Eu vou deixar essa íris aqui mesmo. A cor. Cara, isso é muito legal. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Olha aí. Cara, esse olho vermelho é brabo, né? Mas eu acho que fica muito mal, né? Laranja também é legal. Mas eu vou deixar aqui. Essa cor cinzinha aqui é bonitão. Formato da íris. Se eu quiser, é boca. Agora como eu tô... Nossa! Essa boca aqui é legal. Espessura dos lábios. Mano, é muita coisa, cara. Muita coisa. Maquiagem. Agora é uma menina, né? A gente tem uma menina aqui. Cílios. Ó, tem vários tipos. Tamanho. Cor. Batom. Dá pra colocar batom agora. Ué, cadê? Não aparece? Opacidade. Ah, aqui. Será que é isso aqui? Não sei. Não tá aparecendo com a mulher. Tá batonzada, não. Ah, aqui, ó. Tem o tipo de batom. Ah. Legal, né? Mas não vai ter batom, não. Blush. Blush. Se quiser colocar. Você pode pôr. Cara. É isso. Você pode fazer, basicamente, um personagem do zero, se você quiser. Ó, até cabelo. Não, voz. Vamos trocar a voz, né? Porque... Aqui. Cabelo. Cabelo é legal mexer, né, mano? Ó. Que isso. Maravilhosa. Cara, é muito legal. Olha. Olha. Olha isso aqui. Que da hora. Clássico, né? Muito clássico isso aqui. Olha esse. Que top. Mano. É uma infinidade. Ó, esse é legal. A cor, esse estilo de cabelo. Nossa, tem mais aqui, ó. Olha aqui. Ó, a Vegeta. Tem muito, cara. Muito cabelo. E todos ficam bonitos na mina, né? Todos ficam bonitos. Mas eu vou deixar aquele ali, hein? Franja. Dá pra colocar uma franja aqui do jeito que a gente quiser, ó. Ó. Gostei. Isso aqui ficou legal. Ó. 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 Eu passo horrores, tipo, muito tempo, se me deixar assim, pra personalizar o boneco, cara. Calil, fica aí. Faz um boneco aí do jeito que você quiser e depois só mostra pra nós. Nossa, eu ficaria horas e horas e horas e horas. Tá. Vou deixar como está. Cor do cabelo. Vou deixar preto. Cara. É isso. Remover o equipamento. Dá pra ver, né? O corpo da personagem. Porque você pode mudar também, se você quiser, né? O tipo do... Como é que fala, mano? O físico, né? Do personagem. Você tem aqui corpo, ó. Tamanho da cabeça. Tamanho do corpo. Torço. Braço. Coxa. Tá vendo aí, ó? Você tem o braço. Rosto. Torço, né? Ajustes combinados. Ó. Você pode aumentar tudo de uma vez só. Legal. Dá pra deixar assim. Não. Ó. Tudo. Aí você tem aqui definição muscular. Olha isso. Que louco, mano. Massa, né? Tá. Volta o traje. Aí. Cara, é isso. E olha aí. Tá aqui o meu personagem. Bonitão. Completamente diferente do boneco original, cara. Você pode fazer isso e fica de boa, tá bom? Então, assim. Quer mudar a aparência? É desse jeito. Não tem segredo. Bem fácil, né? E qualquer coisa, qualquer dúvida que você tivesse, dá um toque pra nós. Mas eu acho que é isso aí. Também não sei tudo. O que eu souber, eu vou atrás, tá bom? Beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.